Música Hoje nós vamos meditar sobre São José, o padroeiro da família. Então quando nós representamos São José, nós o vemos sempre em companhia de Jesus e de Maria. Nós vemos-lo fundando a Sagrada Família. Dirigindo-a, velando por ela. Efetivamente foi ela o cenário da sua missão, do seu trabalho e da sua morte. A sua vocação foi essencialmente a de ser chefe da Sagrada Família. Essa família ele a fundou pela sua aliança com Maria. Que dignidade, que graça na sua autoridade, visto que ele representa o Pai Celeste, de quem é imagem pela pureza, pela sabedoria, pela fidelidade. Ele nos é um admirável modelo na sua piedade, no seu trabalho, que executa para se conformar ao beneplácio divino, com zelo, confiando na providência. Sabemos, enfim, o que foi o seu amor. Por isso, de que alegria e de que segurança não gozava a Sagrada Família, sob esse governo paternal, mesmo no meio das provações e contrariedades que são neste mundo, a sorte de toda a família, que não faltaram também a família de Nazaré. Em todas as circunstâncias foi São José o protetor, o conselheiro, o consolador dos céus. Ele é, pois, com toda a razão, o padroeiro da família. É honrado como tal em todo o lar cristão. Houve uma família que, melhor do que a Sagrada Família, fosse a imagem augusta da trindade? Jesus, Maria e José, eis a trindade terrestre. São José, ele se santificou na família. Pelo seu admirável exemplo, santificou a vida de família. Foi por isso que, nesta ordem de coisas, Deus lhe deu de ser um poderoso protetor. A família é uma grandiosa pela criação de Deus. E por ser uma criação de Deus, pode ser de extrema importância para a glória de Deus e para a salvação do mundo. E é cara a São José, tanto mais cara quanto nos dias de hoje, onde o demônio procura profanar a família, arruiná-la, fazer dela um instrumento de maldição, um inferno na terra. Cumpre, pois, que São José intervenha, que o chefe da Sagrada Família se oponha ao inimigo, que ele, uma vez mais, salve o filho e sua mãe. Terminemos por uma reflexão que nos explicará a razão de um título muitas vezes dado a São José. Portanto, faz jus com toda razão o nome glorioso patriarca. Os patriarcas eram os pais e chefes das tribos de Israel, do povo de Deus. Tinham a honra e o privilégio de preparar o nascimento de Jesus Cristo. Muito mais, esposo de Maria, da mãe de Deus, ele foi o pai legal do Salvador. Ele marca, pois, o apogeu do Antigo Testamento e o ponto de partida do Novo Testamento, que, conforme a palavra do Papa Leão XIII, numa das suas encíclicas, começou quando a Sagrada Família foi fundada. Na sua qualidade de patriarca, São José pertence, assim, tanto à lei antiga quanto à lei nova. É porque o seguinte, o patriarca dos patriarcas é o patriarca no sentido mais elevado do termo, porque a aliança nova sobreleva infinitamente ao Testamento Antigo, sobre todos os pontos de vista. Com uma das mãos, ele abençoa o Antigo, e com a outra, ele abençoa o Novo Testamento. Quem lhe pode ser comparado a esse nosso querido São José? Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.